O funcionador Michael Merch Quem de vocês já contou aquela famosa mentira branca? Nos Estados Unidos, o americano fala It's a little white lie Uma pequena mentira branca É uma mentira que você fala Para bem, você não quer machucar ninguém E as pessoas tem Aquelas regras Você vai falar uma mentira? Ninguém pode mentir Isso é péssimo Mas eu vou contar uma mentira branca Que completamente mudou a minha vida Isso aconteceu há muitos, muitos, muitos anos atrás Na verdade foi no século passado Era um jovem Queria ganhar dinheiro Estava estudando, fazendo high school Segundo grau Em Nova York O que ele é postmaster, meus colegas Principalmente meu avaliador, Wilson Oliveira Quando você está fazendo esses trabalhos Você quer ganhar dinheiro rápido 16, 17 anos de idade Queria namorar, queria sair, queria comprar meu carro Meu amigo falou Marco, você vai ter que ser garçom Garçom ganha gorjeta todo dia Dinheiro vivo na mão Cara, não tem nada melhor que isso Vai que estava em escritório, está louco Estava duas semanas para receber um cheque Eles vão descontar tudo Na hora, te dá um gorjeta, você bota no seu bolso Arruma esse trabalho para mim Vamos lá, quero trabalhar Fui no restaurante Consegui um trabalho Comecei com uma ajudante Em inglês chama busboy Ajudava o garçom Limpar as mesas Fazer as coisas Logo, logo, muito esperto Dentro de dois dias de trabalho Fui promovido para garçom Então, uma semana depois Já estava gerenciando a área de garçom Só que o restaurante Era um restaurante Vamos falar que dá para todo mundo comer Um prato, em média, 10 dólares Uma filha de quatro E gastar 40, 45 dólares Bojeta de 15 a 20% Daria 6, 7, 8 dólares por mês Ou seja Precisava virar 20, 30 meses numa noite Para ganhar 100, 120 dólares Gente, estou trabalhando demais Para ganhar 100 dólares na noite Um moleque de 17 anos de idade 100 dólares é bom Não queria mais Queria comprar um carro Meu carro custava 15 mil dólares Desse jeito ia demorar anos para conseguir Um outro colega falou para mim Vai num restaurante famoso Tem um restaurante de Manhattan Chama Datomacino Dar Tomacino com um prato de pasta Custa 80 dólares Um prato de carne custa 120 dólares Imagina a gorjeta que você vai recebendo Num prato desse Gente, 20% De 124 dólares num prato Eu vou no Doutor Tomacino Vou pegar um trabalho com esse cara Comprei um terno bonito Fui lá para a entrevista O gerente foi muito simpático Você tem experiência? Sim, tem experiência Isso não foi mentira Você trabalha quase um mês no outro restaurante Você fala bem? Falo, não Falo assim, fala assado Posso falar com qualquer um Ótimo Conhece comida italiana? Amo comida italiana Nossa, posso servir quanto comer Eu vou comer tudo Adoro com todas as passas Conheço toda Farfale Rigatone Tudo eu conheço Beleza, gostei de você Segunda-feira você vem Você vem detoxido E nós fazemos uma semana de teste Sai de lá proso Consegui o trabalho dos sonhos Dá Tomacino Vai contratar o Mike para ser garçom Chegou segunda-feira Eu chego lá com o detoxido Todo proso O gerente me recebe na porta Mike, bem-vindos Vamos ansiosos Esqueci de perguntar uma coisa para você Você fala italiano, não fala? Eu falo Italiano? Tu para de italiano? Mas por que tem que falar italiano? Aqui é um restaurante autêntico Todos os garçons são italianos Todo mundo fala italiano perfeito Se você não fala italiano Me fala agora Porque eu vou perder meu emprego Se você não fala italiano Sim, para de italiano Para de italiano Ai, graças a Deus Você fala italiano Porque se não Eu estava ferrado Uma semana de teste Naquele primeiro dia Eu saí correndo do restaurante Voando para a livraria Aluguei Por uma semana Olha Isso foi no século passado Cassetes Para colocar no Walkman Para escutar italiano A noite inteira E eu falei Não vou perder essa oportunidade Eu vou falar italiano Eu não vou aprender Nenhuma semana essa língua Quero nem saber Escutava toda noite Miquel, Miquel, Miquel Como está? Tudo bem? Bene, graças Moleza Eu vou arrebentar esse negócio De dia no restaurante Aprendi os menus Vinhos Carbato todo E quando alguém falava comigo Eu via a expressão deles Dava um sorriso Sorria Fazia uma cara feia Fazia cara feia também Ai sempre falava Escusa, excusa E saia fora Para não ficar na conversa Passou a semana inteira O cara não percebeu nada E eu falei Agora eu vou trabalhar mesmo Beleza Eu vou ganhar dinheiro Segunda-feira chegou Fui lá para tomar almoço Toxido Pronto minha sessão O gerente chega Marco Eu quero apresentar o dono E olha Cuidado Ele é um cara lacônico Não fala muito não Mas o cara é pesado Tony Miquel Como está? Bem senhores Como está? Blá 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 Sim É isso mesmo Bom trabalho Bom trabalho Grazie Saia fora Que eu sei trabalhar Por três dias Evitei Tony Por tudo que possível Tony chegava na mesa É Miquel Um vino Vino Vinho Ok Conheço Branco Frutinho Bianco Rosso Rosso Si Questo Saia fora Passou a semana Maravilha E eu ganhei um dinheiro Nossa E o dinheiro estava entrando Gente Os cassetes lutando Fazendo trabalho Eu preciso desse trabalho O Tony dava um sorriso Eu dava um sorriso O Tony dava uma cara feia Eu dava uma cara feia E eu saia fora da conversa Rapidinho Aí chegou um dia O Tony chegou pra mim Olhou na minha cara Miquel Invenecoá Sem sorriso E sem cara feia Agora o negócio pegou Meu Deus do céu Cheguei lá O Tony começou a falar Olhou pra minha cara E blá 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 E eu não tinha expressão nenhuma E eu fui embora No meu restaurante nunca trabalhou ninguém Ele foi não só um mentor Como um amigo Que colocou nessa carreira Que eu tornei dono de restaurante Conheci minha esposa nesse ramo E vinte anos depois Tudo na minha vida eu tenho Na experiência dessa pequena mentira branca Que foi com o Tony em 1900 E talaga E talaga Obrigada Obrigada Obrigada